É a nossa oportunidade, a nossa oportunidade de escrever a história. Você vê o tamanho do clube da Alga Santa, que é ter tirado praticamente a comunidade toda, 40 ônibus e ir para a vila, e você vê a vila praticamente lotada, e isso é gratificante. Você vê que todo o esforço que você está tendo dentro de campo, que você teve nos treinamentos, nos jogos anteriores, está refletindo ali. Você vê no rosto a felicidade dos torcedores, por ter já chegado a uma semifinal, e ali você é como você está representando a torcida, está representando o clube. Eu acho que o mais importante quando você entra em campo é isso, você tentar representar ao máximo aquilo que os torcedores querem para o seu clube. E aí E aí E aí